você quer colocar o melhor shape da sua vida em 120 dias então corre e acessa o primeiro link na descrição e da cocteleira da dacnes e todos os produtos da dacnes integral médica no site da gsn utilizando meu cupom também tem desconto mas na moral essa cocteleira ficou muito foda muito muito fala na missão tem que esperar os avós da carinha acordar que o carro dele tá atrás do meu mas eu vou aproveitar esse momento aqui para trocar uma ideia com vocês eu vejo alguns comentários né de especialistas de entusiastas do bodybuilding enfim noventa e cento noventa e nove por cento desses comentários são sempre positivos sempre elogiando sempre incentivando sabe eu não tenho que reclamar disso mano sério eu tenho muito apoio todo mundo me apoia mas sempre tem um ou outro que especialista que critique que fala o que eu quero dizer para esses caras que falar o rafael não tem tamanho para bater com cara da open o rafael é clássico o rafael não sei o que ele não vai chegar lá sabe que eu tenho que falar para você calma filho calma eu tenho 25 anos 25 anos e tô lá batendo de frente com os 25 anos cara fala algum puto de um bodybuilder com 25 anos que tava fazendo isso fala algum puto de um bodybuilder que com 25 anos tava com 130 quilos em cima do palco teve teve sim Dallas o Dallas competiu com 26 morreu eu não quero ser esse tipo de atleta eu tenho paciência eu tenho calma eu sei o que eu preciso fazer para chegar lá eu vou fazer eu vou chegar eu vou chegar eu vou ser um bodybuilder grande eu sou bodybuilder eu tenho isso dentro de mim ninguém vai tirar isso dentro de mim então não adianta falar o rafael não tem tamanho não não tem tamanho como eu vou ter tamanho dos caras com 25 anos como que eu vou ter a maturidade dos caras com 25 anos não existe isso é contra tudo contra nem a ciência explicar um negócio desse entendeu então velho calma mano calma deixa eu fazer o trampo deixa eu vou continuar trampando mano eu não tenho pressa porque que as pessoas têm pressa pessoas não tem que ter pressa tem que fazer uma etapa por vez e eu tô fazendo se você pegar cada campeonato meu eu venho tendo uma evolução cada campeonato meu eu nunca nunca subi com física igual nunca desde o meu primeiro campeonato então tenha paciência não fique falando merda tá eu tô dando minha cara tá lá fora pra representar você que fica falando merda pra representar o brasil eu tô dando minha cara eu tô indo lá pro jogo eu tô fazendo o trabalho eu sei que eu preciso fazer vou continuar fazendo e eu vou chegar lá eu vou chegar porra se os caras algumas pessoas falando nada que três anos ele vai bater de frente mano o que é bater de frente é ganhar mano bater de frente fazer o que eu tô fazendo velho eu tô dando na minha cara tô indo lá tô indo lá deu um b.o. aqui no meu celular tô indo lá velho tô competindo com os caras fui fiz minha preparação lá fui atrás de conhecimento conversei com o Sean Roden conversei com o Jay Country conversei com o Samir Manu conversei com o Milos conversei com treinadores influentes e mano todos os caras falaram Rafael continue fazendo o mesmo trabalho que você vem fazendo é só questão de tempo só questão de paciência então gente tenha paciência tenha paciência porque eu tenho paciência eu tenho eu não vou fazer loucura vai perder minha linha para ganhar volume e para me matar não não vou desculpa desculpa eu sei aonde eu posso chegar eu sei aonde eu vou chegar e eu sei o que eu preciso fazer para chegar lá então gente paciência paciência e paciência tá não tem nada para acelerar o trabalho não tem nada que eu poderia fazer para já está maior querendo ter saúde do jeito que eu tenho querendo manter a minha linha física que é o meu potencial eu vou chegar um dia eu vou subir no palco com 120 125 quilos e com uma linha que eu gosto cintura fina perna grande peito grande costas grandes rapaz Rafa não tem costas né perto dos caras mano eu não tenho volume de costas dos caras mas eu tenho detalhes que os caras não tem isso com 25 anos isso que eu ainda tenho mano muito tempo para trabalhar e maturidade só vem com o tempo velho nada compra maturidade não tem bomba nenhuma que te traz maturidade não tem GH nenhum que te traz maturidade é só trabalho duro velho eu tô disposto a fazer esse trabalho tô disposto sempre estive disposto e sempre vou tá então gente paciência não fique falando merda não tá porque eu vou chegar lá eu vou chegar eu tenho isso comigo eu vou então só isso que eu tenho para falar para vocês tá bom muito obrigado então vamos é uma incidência puta que pariu que eu virei o dente treinando sacanagem comigo é isso aí galera Deus abençoe a dia de vocês só para finalizar uma informação para vocês Phil Heath que é um dos maiores campeões do mistério olímpia eu tava conquistando seu pro card com 26 anos só isso yeah Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, spent five fracks on these nubal rings that ain't look to hate, mad because I'm proud to get paid, do a fee to spend that money on some pape and I need deals, promise I'm better giving the real, when these singles thought drop I'm giving you every feel your wounds will be getting heals, the music giving you chills, and every rap motherfucker getting killed no bullshit